Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam a terra E a terra espiriza-la seus azuis Reza, reza o rio Corrego pro rio Corrego pro mar Reza, corre, entesa Roça, beira, dourareia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não E diante da visão da infinita beleza Vinda por vir com a mão Vinda por vir com a mão Essa delicadeza Em graça, em vida, em força, em força Vinda por vir com a mão Vinda por vir com a mão Reza, reza, reza o rio Corrego pro rio O rio pro mar Reza, correnteza, roça, beira, dourareia Marcha o rio Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não E diante da visão E diante da visão da infinita beleza Vinda por vir com a mão Vinda por vir com a mão Glória, em graça, em vida, em força Vinda por vir com a mão Vinda por vir com a mão Vinda por vir com a mão